Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinho e galerinha, mais um item limited, galera, o GC galera, galera, esse item tá disponível agora com 15 cópias, galera, é 15 cópias só, galera, mas é um item grátis, galera, então dá pra pegar, né, de graça ainda, e você pode pegar duas cópias, se você for um cara que gosta de jogar no modo hardcore, galera, porque ele não é fácil, beleza? Beleza? Pessoal, quer ter a chance de estar ganhando Robrux aí no canal? Faço, deixa o like nesse vídeo, comenta a palavra nick e coloca seu nick do Robrox, clique embaixo desse vídeo e entra no meu grupo do Robrox, fez isso, você já tá concorrendo a Robrux toda sexta-feira, quer aumentar sua chance? Comente mais vídeos, dê like e mais vídeos, porque são vídeos aleatórios que eu vou estar escolhendo aí no canal, beleza? Agora, galera, se você quiser ganhar Robrux só assistindo, se inscreve no canal da Lê, galera, lá você assiste as lives, ganha ponto e troca pro Robrux, canal da Lê, descrição do vídeo, galera, tô fazendo live lá todos os dias, beleza? Pessoal, pra pegar esse item, nesse mapa, vou entrar aqui e vou estar explicando, tem pouca gente jogando, galera, mas é um item difícil, galera, não é fácil não, beleza? Vai clicar aqui, ó, na missão, Eu cliquei ali sem querer pra tirar foto ali, que tem um negócio de foto, ó, clica aqui, e aqui é o seguinte, você vai ter que chocar dois ovos tubarão, galera, são pets, galera, você vai ter que ter a área lá, onde que tem os pets tubarão, e aqui, é, 150 desse dinossauro aqui, também são pets, galera, dinossauro espacial, eclosão, é, acho que deve ser caixas ou pets, assim, pode ser, é só quando você chegar na área, você vai ver, beleza? Beleza? Aqui, galera, é o seguinte, você tem que estar quebrando essas caixas aqui, ó, pra você estar ganhando dinheiro, beleza? Aí você vai conseguir comprar as próximas fases, e os pets, que nem aqui no começo, não tem os pets, então você tem que estar indo lá pras outras áreas, beleza? E aqui, galera, ó, esse aqui é chegar no mapa level 11, beleza? Chegou lá no mapa level 11, e completando aqui os 150 aqui, dinossauros aqui, espacial, e chocando dois pets tubarão, é só clicar aqui em reivindicar o vídeo, se você for um dos primeiros skins. Tem outro item aqui também, eu trouxe ontem, que esse aqui você tem que pegar dois dragão esmeralda, e chegar no mapa 10, tem 11 cópias ainda, beleza? Então, pelo visto aqui, já dá pra ver que é meio difícil, porque eu trouxe item ontem e ainda tem cópia, então, é bem difícil aqui esse mapa. Mas quem quiser jogar aí no modo hardcore pra pegar os itens, tá aí, galera, boa sorte pra todo mundo aí, e é só você estar jogando aqui como eu expliquei, e que aqui você vai coletar o dinheiro e vai estar passando as fases. Valeu, galera, então é isso, vou nessa, fui, adiós e tchau!